De acordo com a polícia, os crimes aconteceram recentemente em diferentes fazendas da região. Foram recuperadas quatro sacas de café limpo, duas motosserras, cinco roçadeiras, uma bomba costal, uma bomba de óleo, mangueira, jogos de ferramentas, duas televisões, dentre outros objetos. Dois facões que teriam sido usados nos crimes foram apreendidos. Ainda segundo a polícia, seis suspeitos de uma associação criminosa foram identificados e nos próximos dias serão responsabilizados pelos vários crimes cometidos. A Polícia Civil contou com o apoio da Guarda Municipal. O delegado responsável pelo caso, doutor Alexandre Boaventura, afirma que todos os suspeitos têm diversas passagens policiais.